E aí meu povo tudo, feliz dia internacional da família, hoje 15 de maio, vamos falar sobre o que? Sobre adoção, esse tema que é tão presente aqui na nossa família, mas antes eu vou te pedir para fazer aquilo de sempre, exercitar a generosidade do seu coração. Faz favor, deixe o seu like aí, aproveita e clique em inscrever-se se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber todas as notificações, porque sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te avisar. Ah André, mas eu não gosto desse tema, não me interessa saber sobre adoção, mas tem playlist falando sobre filme, ah eu não gosto de filme, tem playlist falando de receita, ah eu não gosto de receita, playlist de game, playlist de react, reality, tem vlog falando sobre a nossa vida, mostrando o nosso dia, coisas sobre a nossa rotina, não gosto de nada disso. Então faz favor de inscrever-se por generosidade que seja, pelo amor de Deus, não é possível, estou te dando uma rica oportunidade de exercitar a generosidade no seu coração e nem vai te custar um centavo. Então vamos falar de adoção, você que está chegando agora no canal e ainda não sabe, nós estamos aí no procedimento para renovar a nossa habilitação para adoção. Não sabe o que é isso? Vou te explicar de uma forma bem simples, não tem a carteira de motorista que você vai lá e tira? Porque você não faz 18 anos e pega o carro e pode dirigir logo assim não, né? Você tem que entrar num processo, você tem que ir para a escola, você tem que tirar a sua carteira de habilitação. Aí quando essa carteira vence, porque ela tem uma validade, você vai e faz o processo para renovar, para você continuar apto a dirigir. Assim é com a adoção. Primeiro você faz um processo para se habilitar para adotar. Depois que essa habilitação vence, você entra num processo para renovar essa habilitação. É a mesma coisa. Nós estamos na fase da renovação do processo de habilitação para adoção. No último vídeo aqui no canal sobre adoção, eu contei para vocês como é que foi a nossa saga desde agosto de 2018, quando a gente deu a entrada com a petição para solicitar a renovação da nossa habilitação, até agosto de 2021, quando a gente entregou o documento que eles pediram para nós. Documentos estes que a gente já tinha entregue, mas eles pediram dizendo que não entregou, então a gente foi lá, entregou tudo de novo. Pois bem, tem novidade e eu vou contar para vocês o que aconteceu. Nós ficamos acompanhando pelo site do Tribunal de Justiça o andamento do processo. E quando foi, no dia 2 de dezembro de 2021, o juiz deferiu. Ai, graças a Deus! O juiz deferiu o nosso pedido e renovou a nossa habilitação para adoção. Graças a Deus! Depois de 3 anos e 4 meses, finalmente, nosso pedido foi aceito e foi proferida a sentença no nosso processo. Graças a Deus! Ai, estávamos na fila da adoção? Ainda não! Por quê? Porque a gente precisa ser inserido no SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção. Esse é um sistema onde todas as crianças e adolescentes que estão aptos à adoção estão inseridos nesse sistema e todos os pretendentes que estão habilitados são inseridos nesse sistema para que seja feito o cruzamento dos dados, do perfil que os pretendentes desejam com o perfil das crianças que estão disponíveis. E aí, é apresentada a criança a essa família e essa família a criança ou adolescente. Mas a gente ainda não estava inserido no SNA, porque o juiz proferiu a sentença em dezembro, no dia 2, mas dia 15 entrou em recesso e aí fica até janeiro em recesso. Virou o ano, janeiro, fevereiro. Então, dia 9 de fevereiro, eu observei uma movimentação no processo, dizendo que estava na segunda vara. E você que assistiu ao vídeo anterior, você sabe que houve aquela saga entre a primeira e a segunda vara, né? No início do meu pedido da renovação da habilitação. E eu vejo lá o meu processo na segunda vara. Fiquei como? Fiquei doida, né? Fiquei lá já pensando o que ia acontecer agora. Só faltava ser inserido no SNA. Não é possível uma outra saga de novo para apenas inserir os dados no SNA. Peguei o telefone e liguei para lá. E aí foi quando eu descobri uma coisa que eu não imaginei que fosse acontecer àquela altura do processo. A vara da infância se reorganizou lá, se reestruturou, não sei por que cargas d'água. E alguns bairros que pertenciam à primeira vara, passaram a pertencer à segunda vara. E o meu bairro, onde eu moro, era um desses. Então, o meu processo que tramitou pela primeira vara, que foi deferido pelo juiz da primeira vara, agora tinha sido encaminhado para a segunda vara. E aí, o balde de água fria. Porque eu pensei, agora vai ter que o juiz da segunda vara deferir também? Como é que funciona isso? Eu não sei. Então, eu liguei para lá, para a segunda vara, e perguntei dessa situação, né? Liguei para a primeira vara. Eles me falaram que tinha sido transferido para a segunda vara. E aí, que era só aguardar mesmo para ser inserido no SNA. Mas a sentença era de dezembro. Já estávamos em fevereiro. Ou seja, dois meses de espera. E eu participo de grupo de adoção. E lá comecei a ver as pessoas comentando sobre isso. Por isso que é importante você estar inserido em grupos de temas relacionados à área do seu interesse. Porque você fica, às vezes, por dentro e tem dicas de coisas que você não sabe. O auxílio, a experiência do outro te ajuda. A tua experiência ajuda o outro. Essa troca é muito importante. Nos ajuda bastante. Principalmente na questão da ansiedade e tudo mais. Então, eu vi que o pessoal estava começando ali a ligar, a insistir. Falei assim, vou ligar também. Quando foi no dia 16 de fevereiro, eu liguei para a segunda vara para saber sobre o cadastro no SNA. E aí, a pessoa que me atendeu falou que estava demorando porque teve esse remanejamento. Receberam muitos bairros da primeira vara. Um excesso de processo. Aquela velha justificativa que a gente já conhece. O efetivo é pequeno, tem muitos processos para olhar. E eu pedi que eu desse uma olhadinha e visse se estava tudo certinho. Se faltava alguma coisa. Aí, a pessoa falou. Ah, tá. E desligou o telefone na minha cara. Aí, eu falei. Poxa, não é possível. Caiu a ligação. Eu liguei de novo. Aí, a pessoa atendeu. E eu falei. Olha, eu estava na linha. E aí, eu pedi para você dar uma olhadinha. Você falou tudo bem. Mas, caiu a ligação. Aí, ela falou assim. Não, porque não é assim, não. Tem um monte de coisa para fazer aqui. E você tem que esperar. Quando eu puder, eu dou uma olhada. E aí, você lida depois. Não é assim na hora que eu vou lá e olho, não. Ah, eu falei. Gente, mas tem um... Eu estou esperando. Não é três meses, sabe? Eu estou esperando há três anos. Há mais de três anos esse processo de renovação. Que demoraria, no máximo, três meses. Eu estou há três anos esperando. E é um mínimo de respeito que a gente espera por parte. Afinal, não é um favor, né? Às vezes, eu tenho a impressão de que eles pensam que estão fazendo um favor para a gente. Eu não estou fazendo um favor para as crianças. Mas, eles também não estão fazendo um favor para nós. E eu insisti e pedi. Eu esperava na linha e pedi que ela fizesse a consulta. E visse como é que estava a situação. E ela pegou meu telefone. Falou que não conseguiria. Pegou meu telefone e que retornaria. Mas, eu fui insistente e perseverante. Porque, àquela altura, eu achei que já era inadmissível esperar mais quanto tempo. Só para os dados serem inseridos. De uma pessoa que já estava há mais de três anos esperando. Desligou o telefone. Eu fiquei revoltada, indignada, né? Fiquei chateada. E aí, quando eu peguei o meu telefone para ligar para o meu esposo. Para desabafar. Porque ele estava trabalhando nesse dia, tadinho. Fui perturbar o pobrezinho. Mas, é que a gente precisa compartilhar com as pessoas que estão com a gente nesse projeto familiar. E aí, quando eu peguei o telefone para ligar para o meu esposo. Eu recebo uma ligação. Olha que surpresa minha. Quando eu vim assim, no identificador de chamada, vara da infância. Eu falei, opa, peraí, para tudo. Me senti o João Kleber lá. Para, para, para. Atendi o telefone. Era a assistente social. Me informando que mandou um e-mail para mim. Que eu desse uma olhada, uma conferida. Porque eu tinha sido inserida no SNA. Olha que beleza. Ai, meu Deus. Eu não pude me conter. Fui lá no e-mail. Olhei, vi tudo direitinho. Tudo certinho. Estávamos lá inseridos no SNA. E, finalmente, no dia 16 de fevereiro de 2022. Nós entramos oficialmente no que chamam de a fila da adoção. Estamos aguardando agora o telefone tocar. E a equipe da vara da infância. Nos apresentar o nosso fim. Se você tem interesse nesse tema de adoção. E quer dar sugestão de vídeo. E quer tirar alguma dúvida. Quer fazer alguma pergunta. Você pode ir lá no direct do Instagram. ospoisotudo__oficial. Ou então deixar aqui nesse vídeo mesmo a sua pergunta. Seu comentário. Sua sugestão. Ou também mandar um e-mail. ospoisotudo__oficial.com Eu vou ter o maior prazer de te responder. Um beijo no coração de vocês tudo. E até a próxima. Não esqueça. Exercite a sua generosidade. Faz favor. Tchau. 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 Tchau.